Olá, bem-vindo ao nosso canal Venho para mais estas notícias. Trago duas notícias, uma infelizmente muito triste cantora morre em acidente de carro. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação. A primeira notícia é da cantora Joelma. Vocês gostam dela? Deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. A cantora Joelma se apresentou em São Paulo, na Calypso Tour. Durante intervalo entre músicas, a artista revelou sofrer com derrames oculares e algumas paradas cardíacas. Gente, eu tive três derrames oculares, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe. Eu passo sozinha, mas ele é a minha força. Nele, eu posso todas as coisas, disse ela à multidão. Mais tarde, Joelma agradeceu pelo show com algumas publicações no Instagram. Foi top demais aqui em São Paulo. Obrigada, galera linda, que esteve comigo. Obrigada, papai do céu, por mais um show incrível, legendou. Em novembro, a artista cancelou uma apresentação em Tocantins após testar positivo para a Covid-19 pela quinta vez. Apesar do susto, ela tranquilizou os fãs e disse estar bem. É gente acho que ninguém sabia disso. Ela passando por estes momentos difíceis, mas ela tem muita fé e está vencendo todas as batalhas, lembrando que a cantora já pegou cinco vezes Covid e uma guerreira. Agora temos que falar desta triste notícia. Infelizmente morreu a cantora Cláudia Isabel em um acidente de carro. Ela tinha 40 anos. A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela, referiu a editora na mensagem que divulgou na página oficial da cantora. A cantora regressava de uma presença num programa televisivo. Nas declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros realçou que o carro em que seguia a cantora capotou na sequência da colisão e que as operações de socorro implicaram a realização de trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado. O óbito da cantora foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência. Triste uma grande cantora que nos deixa. Que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.